Fala aí pessoal do youtube, beleza? O que é que tá falando é o Gustavo, hoje eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês de LOL, é o primeiro vídeo aí do canal de League of Legends, tá galera? É um vídeo de Aran, e aqui, olha nosso sutil Aran, nós temos meio que vencem aqui, decidi meio que gravar um vídeo pra nós, porque também faz tempo que eu não gravo um vídeo pro canal, né? Então vamos gravar hoje e vamos ver o que que vai dar aqui, eu vou conversando aí com vocês, vocês vão avaliando meu estilo de jogo aí, sei lá, faz meu amor, se não o vídeo oculto. Vou parar de falar se não, não sei. É um time praticamente quase de su... é, 3... com 3 suporte. Vem diretamente para o Maturiki. Isso... é muito suporte. Só que estamos ganhando. Eu acho que tá 3 a 0, nunca se sabe, né? Sempre pode virar o jogo aí. Pra eles agora vai ser meio durinho. E aí... Ai... Ai... Esse Rimmer, né? É um pouco... Que meio que só tem skin, sabe? Ai... Isso... Isso... Boa, me foca. 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 Boa. Vamo lá... Ataca o quê? Nossa, eu tô meio vivo. Bio, não. Tô vivo. Ae, adoro a transformação em um vogue, pra que um mongocinho. É, tem um gosto meio roxo Com uma risa, a gente vai resolver o problema É, é, é É, é, é É, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é 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 E É É É É É É É Pra mim, que é a primeira vez que eu tô achando ela muito OP pelos recursos que ela tem de ajuda E pode ser ver que quando os caras põem em cima de alguém, dá pra mim transformar em seu povo E salvar as pessoas Aí ela é muito OP, cara, só sei disso E eu tô com três caras de dinheiro Não vi nenhuma vez, tô 2 barra zero E aí, é isso aí, vamos Vamos ter itado, hein, essa jogação Conhece esse skill de algum lugar Conhece esse skill de algum lugar Toma Pecado Pecado da Dior Mons Lá 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 Você quer pedir com batata Lá 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 Eles vão morrer Eles vão morrer Vão morrer, vão morrer Eu tenho certeza que eles vão morrer Mata Boa Ihhh Boa Galinho 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 De Уuru Ó, be WOW Filho circuito Log PHP Me ed Sage Off Mil Aliado Foi E aí E aí E aí Nossa que dano Deixa parar aqui o lag Olha meu ping Aí Vamos embora Agora matou esse maluco E aí E aí E aí E aí O nosso estou imortal Sem entender não E aí Ajudando até agora Ah E aí E aí E aí E aí E aí Nossa E aí E aí E aí E aí Há E aí Mas essa bodega e essa bodega. Eu iria comprar esse negócio, mas vou comprar pote 1 de vida. E de mana também. Vou comprar 5 de cada um. Só pra... Poder ficar louco. O Reymar deles está fedado. Nosso tá eu. Tá Sona. Tá o Nautilus. Só o Becany em quem é aqui, Felipe. Boa. Boa. Agora vamos tentar levar a torre, a torre, a torre, a torre. Nossa, que precipitada, vamos derrubar cindadinha, você é louco bro, a menina, a menina, ah, a menina, 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 o seu fio puro, seu fio puro. Seu fio puro. Conseguirá bem melhor seus olhos fechados. Os olhos meus, ai meu Deus, ruas total. e oi 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 e aí todo mundo que eu faço todo mundo e ninguém agradecer tá é ensinado bom bom já deu um bigado e aí e aí e aí e aí e aí o cabelo arroz eu acho que o barco foi de bom é aqui o que o 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 meio de a o o o é o o o o Então galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa partida, porque foi praticamente um time quase full de suporte contra um time tanque, que tinha DC, que tinha um mid, que tinha uma fiora que poderia levar, mas não conseguiram. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo foi meio que curto, porque foi muito rápido, tá? Valeu aí galera, fui!